olá eu sou o andré bem vindo ao flutrix hoje eu vou falar um pouco sobre o meu kenner slide muito confortável confere aí meu kenner slide muito confortável estou gostando muito ó muito macio tem escrito kenner aqui dentro tem a cor preto vermelho tem esse daqui ó verde florescente tem amarelo também é raro encontrar o amarelo em estou gostando muito do meu kenner slide porque ele é macio confortável eu tô bem pra ir pra qualquer lugar tipo ir pro shopping faculdade na padaria comprar pão ficar dentro de casa tranquilão é muito bom e é macio a qualidade da kenner é muito boa ele também tem um ano de garantia muito resistente tem como você andar com ele para qualquer tipo de lugar que você vai sentir o conforto e a durabilidade que a kenner oferece eu já uso o kenner já tem bastante tempo tem alguns vídeos no canal mostrando alguns modelos de kenner meu então vale a pena você conferir tá aqui em cima ó tô com o dedinho mirando porque vai aparecer aqui em cima passando um cardzinho que é vídeo do kenner que eu tenho no canal então clica para você assistir o vídeo novo tá confortável o macio ele tem um forro aqui dentro espero que dê pra você ver tem um forro aqui é um tecido e aqui ele é de borracha essa parte aqui de borracha e eu gosto muito porque ele é diferentão eu acho o estilo desse kenner aqui slider bonito diferente tem esse modelo também do gabigol se você quer que eu traga mais vídeos de kenner aqui no canal então deixe o like pra que eu possa trazer a kenner do gabigol aí maneiro né então quer deixar like comenta também no vídeo para que eu possa saber que você quer que eu traga uma kenner do gabigol aqui pro canal em o solado já tá tudo sujo mas tipo é vivência para você ter uma noção mesmo que eu usei esse kenner que ele é macio é confortável é resistente é show de bola ó usei ele tá sujão aqui embaixo é também verde florescente o solado dele meu número 41 aqui tem um símbolo do kenner ó laranja vale a pena você utilizar se você tá na dúvida em comprar um kenner slide e vou ficando por aqui se você ainda não é inscrito no canal se inscreve no canal ativa o sininho deixa seu like é importante para que eu possa fazer mais vídeos compartilha esse vídeo com seu amigo aí da kenner o